Bom dia, bom dia, bom dia, galera, bom dia amigos do canal Oliveira nas cidades EBR Deus salve, salve a todos EBR 135, região de corrente, Piauí Tira uma porta ali, olha que coisa mais linda E agora? Tira uma porta ali Conseguiu? É bom, estou vendo aqui Por favor, não temo mais ou dez ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo É só, né? Tem que ser que tanto É tão importante Mas Deus não vai me abandonar Isso é história que Deus viveu Experiência pra contar A margem de 100 quilômetros ainda nessa barreira Lá na BRC E por causa do gelo Comprar um gelo né Porque ainda tem umas 2 horas de viagem né Se teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue ficar de pé Mas tem umas 4 horas de viagem Esse é o que você não esteja esse ai ta andando junto com aquele outro carro ai um anda um pouco ai e espera vai esperar o outro ele anda e fica esperando o outro o outro carro é pesado é bom andar assim não, é bom andar de 4 pessoas mas tudo um carro né era eu gostei mas o rato é bom está sofrendo mas também está aprendendo está machucando mas também está te ensinando então toda promessa tem um tempo de espera olha que lindo caiu a perna já viu o tamanho da perna olha o 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 e